Pelo Senhor, marchamos sim O Seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar, vamos cantar O canto da vitória, glória a Deus Vencemos a batalha, toda arma contra nós Vencerá, e o nosso general O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Em dois dias, marchamos sim Em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O quê? O hino da vitória E glória a Deus Vencemos a batalha, toda arma contra nós Nos merecerá E o nosso E o nosso general é Cristo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Vem comigo, vem comigo, vem comigo O nosso general é Cristo Vamos juntos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Gente, olha só o sonho daqui Dá aquele aqui, ó Marcinho O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá E o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá 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 Obrigado.